Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Lar Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão e eu a Thaís e nós estamos construindo. Sejam bem-vindos a mais um resumo semanal aqui da nossa obra. A gente vai mostrar a atualização semanal que aconteceu aqui na semana para vocês. Infelizmente a gente não conseguimos impermeabilizar a nossa laje, mas a gente vai mostrar o restante que foi feito, o trabalho que o Anderson fez antes da laje. Então vem com a gente para vocês acompanharem. Como a Thaís falou, infelizmente a gente não conseguiu fazer a impermeabilização lá em cima, porque bem um dia antes choveu e a laje requer 48 horas de tempo seco, de tempo bom. Então não tinha como a gente fazer mesmo. E como é eu e a Thaís que vai fazer essa aplicação, a gente precisa de um fim de semana, de um sábado e de um domingo. Porque de semana a gente trabalha e infelizmente a gente não dá conta de fazer. Então já que perdemos essa semana, semana que vem faremos a impermeabilização. E já vamos começar mostrando aqui atrás para vocês que a gente finalizou a partinha aqui em cima, que deu um acabamento totalmente diferente. Vamos virar a câmera, né? A pedido de vocês, alguns comentários aqui. A gente vai virar a câmera para poder mostrar a parte da obra para vocês, tá bom? Essa é a parte que foi finalizada aqui essa semana, gente. Não sei se vocês lembram do nosso vídeo anterior, aqui era só andame, 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 andame até aqui embaixo. Que na verdade esses andames ainda não foram embora. Eles estão montados aqui agora no nosso corredor lateral. Porque agora que eles terminaram de mexer nessa marquise, estão mexendo nessa daqui do lado. Mas eu acredito que em breve também já vai estar concluído todas essas partes altas e a gente já até devolve esses andame, gente. Graças a Deus. E ali em cima também, a parte acima da marquise, que é esse ponto aqui, faltava rebocar, lembra, gente? Então aqui foi finalizado. Em cima da marquise foi finalizado. E embaixo da marquise foi finalizado. E claro, não podemos esquecer aqui também da frente da marquise, né? Então foram feitos quatro trabalhos aí nessa área. E ali do lado tá sendo feita a mesma coisa, só que ainda tá bem no comecinho, ainda vai demorar um pouco. E a gente achou que mudou super, gente, a cara da casa aqui. Depois a gente vê se consegue pegar um ângulo mais de longe. A gente achou que já deu todo um acabamento, assim, né? Uma carinha de mais casa ainda. Eu vou escalar o muro aqui do vizinho e aí a gente consegue mostrar. Vai lá, amor. Então daqui da obra do vizinho dá pra ver um pouco melhor a nossa lá, gente. Olha só como já deu outra cara essa marquise acabada. E agora só falta fazer essa outra aqui. E finalizamos todas as partes altas da casa. Graças a Deus, gente! E agora bora lá pra cima que a gente vai mostrar o que foi feito lá. Porque aqui embaixo foi só isso. Uh! E acabamos de subir a escada aqui, gente. Vocês estão se acostumando, né? Logo, logo tem que sair nossa escada também, tá? Tem que sair escada logo. É muito mais que tem essa escada aqui de madeira. É isso mesmo. E eu vou mostrar pra vocês o que o Anderson terminou aqui na nossa sacada, tá? Pedir pra ele deixar limpenho, né, amor? Não, deu um talento dessa medida. Porque no último resumo a gente mostrou que tava uma bagunça, né? E quem conhece a gente sabe que a gente gosta muito de obra limpa. Então eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês o que foi feito. Aqui onde eu já mostrei semana passada pra vocês, ó. Essa daqui o Anderson finalizou. Na verdade ele finalizou tudo já, gente. Essa aqui já tava construída. Ele só colocou os tijolinhos aqui pra ficar no nível, né, amor? É porque quem começou a construção não foi tirando o nível. E aí eu tive que dar um jeitinho, né, no final. Então essa camada aqui, ó. Essa camada de bloco foi porque a pessoa não veio tirando o nível desde lá de baixo. Não foi o nosso profissional, foi uma outra pessoa que construiu isso daqui. Mas ele não veio tirando o nível. Então eu tive que ir fazendo uma adaptação aqui com esses tijolinhos pra ficar tudo no mesmo nível. Mas no final deu certo, né? Só gastei um pouco mais de tempo e de material. Falta fazer as caixarias e bater as colunas aqui dessas muretinhas. E, gente, só por curiosidade, eu vou falar aqui pra vocês. Vocês estão vendo esse muretinha que tem aqui, ó? Esse espaço aqui, ó. Esse espaço a gente vai ter que criar uma alimentação, ó. Daqui onde tá aqui até aqui, ó. Uma alimentação de circulação. Porque são regras do condomínio. A gente não pode invadir esse um metro e meio do vizinho. Então aqui a gente fez, mas infelizmente vai ser uma área que a gente não vai poder usar. Regras do condomínio, né, gente? Não tem o que fazer. Regras do condomínio, gente. Privacidade pros vizinhos. Apesar que a gente acha que até não tem muita lógica. Aqui vai ser garagem do nosso vizinho. Não tem nem o que invadir a privacidade dele. Mas já que a regra exige que a gente tenha que deixar um metro e meio de distância pra ele. Tudo bem, a gente deixa. Fazer o quê? É, do outro lado. Do outro lado aqui vai ficar normal, mas aqui a gente vai ter que limitar a circulação. Mas até aí tudo bem, né? Nem ia ter essa sacada mesmo. É, nem ia ter. Então já tá no lucro. E agora vamos lá pra segunda lá. Acho que a gente teve também algumas alteraçõezinhas lá. Não muitas, mas teve. E é uma atualização da obra, né, gente? Então bora lá. Gente, tem que ter escada logo. Não aguento mais subir essas escadas aqui. Todo dia, três vezes por dia. É verdade. Vocês já estão cobrando nossa escada. Se vocês querem ver nossa escada logo, gente, imagina a gente que tem que subir essas escadinhas aqui duas, três vezes todos os dias. A gente já tá vendo já a gente fazer uma escada, gente. Já estamos planejando. Estamos planejando. Logo, logo ela sai. Logo, logo, hein? A gente vai mostrar aqui em cima pra vocês. Logo, logo, por favor. Então vamos sair aqui da caixa d'água. Bom, acho que a maior novidade que vocês vão ver aqui é a limpeza, gente. Ó, meti vape aqui em cima essa semana. Achei tudo brilhando, brilhando pra impermeabilização da laje. E no final, choveu. Deu tudo errado. Vontade de Deus. A gente não pode reclamar, né? Mas a gente tava empolgado pra impermeabilizar. A gente tava. Quando a gente viu o primeiro pingo e não tava na previsão do tempo, né? Não tava. Nossa, eu tava mó animado. Não tava na previsão do tempo. Tava tudo certo pra impermeabilizar. Foi uma super nuvem que veio e... Enfim, vamos mostrar essa laje aqui pra mostrar pra vocês como que ela ficou pronta, né? Até legal que a gente vai conseguir mostrar ela prontinha pra impermeabilizar. Se Deus quiser, essa semana sai. Primeiro de tudo, gente, essas marcas aqui, aqui, aqui e aqui. Isso são pequenas valetas que nós criamos nesse espaço aqui gigante, gente. Ó, o espaço que eu já tinha feito encanamento, que eu mostrei pra vocês. Porque o que aconteceu? No dia que eu fiz a limpeza aqui, que eu lavei com a vape e tudo mais, nós percebemos que aqui não ficou com uma caída exatamente como a gente esperava. A água, ela tava vindo aqui, ó, desse canto aqui, ó, onde a Thaís tá encostada. Indo pra... Pra... Pra aquele canto de lá, né? E ela tava indo com uma velocidade muito forte de encontrar aquela parede lá. E a caída não ficou tão perfeita como a gente imaginava. Então, pra eliminar todo o fluxo de ir contra aquela platibanda ali, nós criamos intervalos, aonde a água vai escorrer, vira até o meio e dali ela segue na valeta. Então, criamos um ponto aqui e outro ponto aqui. Isso no próprio contrapiso mesmo, então, que rasgamos, né, com uma maquita ou esses contrapisos. E aí, a gente refez uma forma de valeta. Isso, gente, aumentou muito a nossa vazão de água. E naquela parede lá, agora, nessa platibanda aqui, nenhuma água bate. E era bem isso que a gente queria, deixar essa platibanda livre. Sem com que a pressão da água fosse de encontro a ela. Então, basicamente, a água escorre aqui e vem seguindo, vem seguindo, vem seguindo, até chegar no nosso ponto de saída. Infelizmente, eu que fui encarregado aqui por toda a limpeza da laje... Eu ajudei também. Ajudou pouco, ajudou quase nada. Eu que me matei aqui o dia inteiro. Eu tava trabalhando. O solão quente aí no meio-dia, eu que tava, mas fazer o quê? É assim mesmo, gente. Eu vou ter que passar por isso de novo, vou ter que novamente lavar essa laje, porque aí permeabilização requer laje limpa. E aqui venta muito. Então, tipo assim... Tem muita terra. Então, tipo assim, uma semana ventando aqui, não tem o que fazer. É só jogando água de novo. Claro, varrendo e jogando água de novo. E, gente, vocês estão até reparando que hoje eu tô falando um pouquinho mais, é que a dona Thaís não está muito legal. Ela tá meia molenga, meia enjoada, meia tudo. Só não tá muito bem. Mas vai melhorar. Não, mas tá melhorando. É, mas tá melhorando. Já já ela tá zero. Aí vocês vão ver no próximo vídeo, ela não vai fechar a matraca. É, mas eu quis aparecer. O Anderson falou, vou gravar sozinha. Eu falei, não, eu vou aparecer. Toma um remedinho, eu vou ter um pouquinho melhor. Também ia pra baixo, né? Até sumi do Instagram também, mas logo, logo a gente já tá com muito vapor, né? É, já já tá está zero. E antes de finalizar, gente, nós queríamos dizer o porquê nossa obra essa semana também não teve aquele rendimento, não rendeu tanto, rendeu bem menos que nas outras semanas. Infelizmente, por motivos financeiros, não estamos mais com o nosso ajudante aqui na obra. Só estamos com o nosso pedreiro. Fizemos as contas, se fizemos, colocamos na balança, fizemos algumas projeções e vimos que não temos mais condições de pagar pelo nosso ajudante. Infelizmente, a pandemia tem nos afetado demais. Não vamos reclamar da vida, graças a Deus a gente tem saúde. Isso que importa. Isso que importa, mas infelizmente a pandemia tem nos afetado demais financeiramente. Então, hoje não temos condições de pagar por um pedreiro, por um ajudante e ainda tocar a obra. Então, grande parte do dia o pedreiro tá sozinho, meu pai tá aqui ajudando, eu tô aqui ajudando, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Mas é melhor a obra ir evoluindo assim lentamente do que a gente ter que parar a obra. Então, graças a Deus a gente tá conseguindo pagar o pedreiro, tá conseguindo comprar material. Eu tô conseguindo fazer muita coisa aqui de pedreiro, muita coisa de ajudante. Então, eu não quero que essa obra pare. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer aqui pra continuar. Fora o meu sogro também, o pai do Anderson tá ajudando super a gente, né? Então, assim, foi uma decisão muito difícil pra gente. Gente, eu vou segurar um pouquinho aqui que o Anderson falou que o braço dele tá doendo. O estabilizador é... É, eu tô carregando saco de cimento aqui a semana toda. O estabilizador de 2kg tá me afetando, gente. E foi uma decisão muito difícil, gente. Tomar, ter que abrir mão de teu ajudante. Mas a gente teria que fazer as contas, colocar na ponta do lápis. A gente pagar R$80,00 por dia pra ir, né? Querendo não, são R$400,00 por semana, né? Então, assim, pra gente ajuda bastante. Lógico que requerem alguns sacrifícios. O Anderson tendo que passar mais tempo aqui na obra. Tô tendo que trabalhar mais também, né? Mas é, a gente queria compartilhar com vocês que nem sempre tudo é fácil. Decisões difíceis também fazem parte. Mas, assim, a gente não reclama não, né, amor? Não, não reclama. A gente tá só contando mesmo pra poder compartilhar com vocês. Realmente, gente. É o que eu falei. É melhor a gente se sacrificar nesse ponto e conseguir levar a obra do que ter que parar a obra. Porque é o que a gente menos quer na situação que a gente tá passando, pagando aluguel. Nossa, tá pesado sim. Então, na situação que a gente tá vivendo hoje, nesses tempos de loucura, o que a gente menos queria era parar a obra. Mas, a gente tá levando como dá. Então, não deu pra ficar com o ajudante, mas a gente tá com o pedreiro. A obra vai seguir. E muitas coisas aqui eu tô fazendo. O meu pai tá ajudando. O pedreiro tá se virando também no cinto pra fazer aqui, pra nos ajudar. E bora que bora, gente. Vida que segue. E é isso aí. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal que tá aqui embaixo. Mas não deixe de ativar o sininho, porque toda semana a gente vai lançar dois vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram, arrobalar.cabral. Porque lá a gente tem atualização diária da obra. E vocês acompanham a gente de partinho. Gente, um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Gente, só queria finalizar o vídeo aqui, ó. Com o pôr do sol, que é a vista que a gente tem aqui do terraço. Olha que coisa mais linda. E até o próximo vídeo.